A Comissão de Tributação da Alerj realizou uma audiência conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional para discutirem denúncias sobre a falta de repasses constitucionais de impostos pelo governo do Estado aos municípios. Esteve presente na audiência pública o secretário estadual de Fazenda, Sérgio Rui Barbosa, que declarou fazer o pagamento em forma de parcelas após a correção dos valores. Ele não falou em número, mas ele reconhece que tem a dívida e que vai fazer uma apuração mais fina. Que essa apuração está sendo feita até por exigência do Tribunal de Contas do Estado e que estará concluída em 26 de 12 deste ano. E que no ano que vem, possivelmente, o governador poderá editar um decreto dizendo qual é o montante da dívida aos municípios e como será a forma de parcelamento desses repasses aos municípios. Então, nesse sentido, foi uma reunião bastante positiva, porque há um reconhecimento público da dívida e dizer que há a vontade técnica, política e constitucional de pagar essas dívidas. Representantes do Tribunal de Contas do Estado também participaram do encontro e informaram não saber o valor exato da dívida do Estado. Esses valores abertos entre receita tributária, receita não tributária e receita de imposto, que dessa receita tributária seria de imposto devido aos municípios, nós não temos abertos esses valores que ainda precisam ser apurados pelo Estado e que o Tribunal tem acompanhado e tem solicitado que essas informações venham nas contas e nas auditorias que o Tribunal tem realizado. A gente fica na expectativa de, sim, de que com a resposta da fazenda a gente possa levantar esses valores e a gente possa apurar isso e possa também apontar nas contas essas informações um pouco mais precisas. A deputada Clarissa Garotinha, que preside a Comissão de Assuntos Municipais, relatou os prejuízos que os municípios enfrentam quando não recebem esta verba. Nós não sabemos ainda o tamanho dessa dívida, justamente porque o Estado não fez o registro contábil, mas hoje estima-se só pelos valores que a gente já tem conhecimento, levantados pelas auditorias do Tribunal de Contas, que os municípios do nosso Estado tenham a receber, os municípios todos em conjunto, quase meio bilhão de reais. Então é muito dinheiro, 2 milhões, 3, 5, 10 milhões para um município, principalmente para um município pequeno, representa um impacto muito grande nas contas municipais. Legenda Adriana Zanotto